Nós estamos entrando em Pomerode e vamos conhecer essa cidade. O pessoal de Blumenau fala muito bem, então vamos chegar lá e ver o que lá tem de interessante. Fazer algumas imagens. Oi, Luiz. Luiz, é que eu estava numa loja que tinha um astuário, mas agora eu já estou na estrada. Eu ia fazer uma chamada de vídeo para você ver. Eu estou dirigindo e depois, na hora que eu chegar, eu vou voltar de novo. Na hora que eu chegar nela, eu te ligo. Eu não sei se vai ser a tardezinha, tá? Eu te ligo e você fica com o celular. Um pouco mais alto, tá? Muito bom, é toalha boa. É, é toalha boa. Tá bom? Tá, tia Raul. Quanto custa a água? Ah, varia muito o valor, não é muito barato não. É o mesmo preço de site. É meio que tabelado. Só que tem a questão da gente já estar na fábrica, né? Ter mais opção, né? Pegar no tecido, né? Tá bom? Então tá, tchau, com Deus. Amém. Essa estrada é a estrada que fica a loja da empresa que vende toalhas. Qual é a marca? Carsten. Eu não sei se pronuncia assim, mas é Carsten. É um produto de primeira qualidade. Muito bom. Aí a gente comprou algumas toalhas lá. E essa chuvinha, né? Lá em Minas, quando eu ouvia falar em Blumenau, a primeira coisa que vinha na cabeça é frio e chuvinha, garoa. E olha o que tá acontecendo. Olha a casa lá no mato, lá. Hum, arquitetura bem bacana, né? Vamos lá. Aqui é assim, aqui o pessoal, todo o deck é um pouco plano, né? O pessoal aproveita pra fazer uma casa, porque o relevo aqui é bem, como se diz lá em Minas, bem acidentado. Tem muitos morros, né? O relevo aqui. Então, todo lugar que dá pra construir tem muitas construções assim. Em costas. É até um pouco estranho pra gente, né? E aí de Minas, que não tem muito costume com isso, né? Então, assim, olha, anda um pouquinho fora da estrada e já chega no morro. Ou, de repente, em um brejo ou um rio. Então, a cidade tem que ir esticando ao longo da BR. Das rodovias, né? Das rodovias. Então, tem muitas empresas e até mesmo residências como essa daí. Olha, parece até uma academia na beira das rodovias. Acredito que já falta uns 5 quilômetros, nós já estaremos entrando na região mais central de Pomerode. E aqui já é município, né? A gente já estava achando que a cidade atrás, aquela anterior ali, era o Merode, mas você olhou no mapa e não é, né? Ela está pra frente aqui um pouco. É, as cidades aqui são muito próximas umas das outras, né? Nós estávamos em Blumenau mais cedo. Vamos... Qual é o nome da cidade lá? Indaial. Indaial é praticamente... Olha só essa estrutura. Show de bola. Indaial é praticamente, assim, colado com Blumenau. Acho que é um rio que separa, parece. Tem um rapaz que falou que do outro lado é Blumenau. E é um município independente de Blumenau. E Pomerode também, né? Pomerode é independente, só que já está um pouquinho mais longe, né? A gente anda um pouco mais em BR até chegar aqui em Pomerode. Eu acho que é aqui, será que não? Não, eu acho que não. Acho que o GPS está ligado aqui, ó. A tela. Ah, tá. Então, o que acontece? Aí nós voltamos para Blumenau, né? Indaial, né? A gente foi em Indaial, voltou até Blumenau e está aí para Blumenau. Eu acho que a gente estava no meio do caminho entre Indaial e Blumenau. A gente pegou essa via aqui, que era mais perto, para vir aqui em Pomerode, que ia ser aqui. E de Blumenau até aqui, está desse jeito. Casas de fora a fora, ao longo da rodovia. É, tem algumas partes que, igual a essa aqui, né? Mais terreno mesmo. Mas ali na frente a gente já vê casas. Para nós, lá na nossa região, isso aqui é a mesma cidade. A gente imaginaria que era uma cidade só. É, porque, outra coisa, lá em Minas, na região que a gente mora, a cidade é feita de quarteirões em formatos quadrados ou retangulares. Isso é porque Minas, na região que a gente mora, é plano. Aqui não pode ser dessa forma. As montanhas não permitem. Então, as rodovias, as ruas, tem que ir de acordo, tem que ir desviando das montanhas. Vai dar uma parada aqui? Sim, eu acho que é um shopping, né? É, vamos conhecer esse local aqui. Em 150 metros, vire à esquerda. Pessoal, aqui é Pomerute e agora nós vamos procurar um restaurante. Vamos conhecer esse aqui, ó. Restaurante Shredder. Ah, acho que não sei, mas deve ser mais ou menos assim que pronuncia. Né? Olha só a estrutura. Sensacional, chuvinha, neblina lá na serra. Não conseguimos ver, né? O topo da serra. É... E vamos entrar ali agora e conhecer, né? O que que eles estão servindo de bom? Ver se é mais ou menos o que a gente come lá em Minas ou se é totalmente diferente. Mas, provavelmente, é diferente porque a cultura alemã aqui é muito forte. E lá no início, quando a gente entrou na cidade, tem uma plaquinha lá falando... Bem-vindo à pequena Alemanha, Pomerute. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Você sabe como é que chama o local aqui? Aqui? Aqui é o local... Onde eu acho que mais representa Pomerode. Tem escrito ali um portal, ali, Passeio Pomerode. É... Pomerano. Parece que é muito baseado em chocolate, né, o local. Tem, parece que tem algumas lojas de chocolates, isso. E outro detalhe, isso aqui deve ser a Vila Germânica de Blumenau. Eu acho que sim, é algum significado, isso aí. É significado, é onde inclui a cultura, né? É a cultura, o estilo, né? Vamos lá. Vamos passar? Qual? Isso aqui. Feche aí. Boa noite. Boa noite. Fui fa... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Banco do Brasil Banco do Brasil E aí 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 Amém. Amém.